Então, meu Jão, seguinte, pra quem não assistiu o episódio, o que aconteceu? A gente batalhou contra 10 caudas nesse lugar aqui perto, tá ligado? E derrotamos a danada, meu parceiro. Vitoriosos, né, meu Jão? Derrotamos não, eu derrotei, eu derrotei. Que derrotou o quê, parceiro? Você não derrotou nada, meu Jão. Foi eu que taquei uma brilhada ali e acabei com a caça dela. Você também tacou, mas assim, mesmo assim, tá ligado? Mas a que eu taquei foi 10 vezes mais forte, rapaz. Foi eu falar pra você. Não foi? Não foi? Tipo assim, Nitro, você pode até ser um cara poderoso, um cara forte, um cara fortão, um ninja lendário, mas o Miojão, rapaz, não tem nem como. Olha o que eu faço com você aqui, se eu quiser aqui, ó. Não, tá bom, desculpa, desculpa. Ô, para aí, para aí, é só brincadeira, é só brincadeira, por favor. É, pra largar de ser bobo, parceiro, pra largar de ser bobo. Mas, Miojo, cara, vale pra você que eu consegui voltar com o meu modo Kurama, meu modo Shurkaku de volta? Pode te mostrar? Ué, como assim? É, eu tô falando assim, eu não sei o que aconteceu, cara. Lembra que no último episódio tinha dado aqueles bugs lá, aqueles negócios tudo zoado, estranho? Aham, lembro. Então, do nada aqui, tá ligado? Eu consegui voltar o modo Shurkaku aqui, ó. Vou te mostrar aqui agora, olha só que estranho aqui, ó. Dá uma olhada aqui, meu modo 1 aqui, essa é coca, ele tá aqui de volta. E o meu modo 2. Só que ele tá meio estranho, olha aqui. Cara, agora que eu percebi uma coisa, Miojo. Ô, Nitro, o Shurkaku tem só uma cauda. Então, isso que eu ia falar agora, cara. Calma, quantas caudas tem aí, Miojo? Eu não consigo ver daqui, porque tá meio, meio... Pra mim, tá meio zoado a minha câmera aqui. 1, 2... Que lado que eu... Calma aí, calma, fica parado. Meu Deus, Miojo, que dificuldade pra contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 cauda no segunda forma. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Você tá me copiando, né, seu pilantra? Pode falar, você tá me copiando. Cara, não, não, isso aqui é bem maior do que a sua. Vira a segunda forma da sua, Miojo, pra mim ver uma coisa. Não, não, eu vou virar aqui pra você ver, então. Você vai ver. Não, mas... Calma, deixa eu ver uma coisa, pera aí. Se eu não me engano, isso aqui é muito bilhão de vez maior que a sua. Vira mais uma vez, vai. Ó, olha! Não, pera aí. Ah, tá, o seu... Olha esse aqui. O seu ficou pequenininho aqui, ó. Olha o meu aqui. Cara, que bizarro, velho. Deixa eu ver se eu consigo ver a última forma dele aqui, a outra forma dele aqui. Vamos ver uma coisa. Cara, Miojão, olha a minha forma de osso. Que gigante que é, velho. Oh, meu Deus. Uma... Calma aí, calma aí, fica paradão aí. Ah, eu não consigo contar daqui. Vem quantos caudas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pera aí. 9 cauda? Quê? Como assim? Ô, 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 nitrão. Cê, 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 cê por algum acaso, cê tá... Cê roubou os poderes, né? Cê roubou, pode falar. Da sua kurama? É, da minha... Cê pegou, cê pegou metade dos poderes da minha kurama. Agora entendi, porque... Porque é a primeira vez que eu soltei a minha bijudama lá, ela tava mais fraca que a sua... Ô! Cê acha mesmo que eu vou fazer essa parada boba, tô aí, tô besta. Cara, eu não sei o que aconteceu hoje. É óbvio, Nitro. É por causa que você ainda não tá entendendo o que aconteceu, né? Não. O que aconteceu? Ô, Nitro. Esse bicho aí que cê tá é a jubi, caramba. Cara, é impossível, velho. Eu tô com a jubi aqui, não é possível, cara. Como que eu tô com a jubi? Do nada, o bagulho aqui, eu perdi o meu chukaku. Cara, será que eu derrotei ela? E meio que assim, meio que eu absorvi, se queria, com algum ataque eu soltei nela. E absorvi meio que o chakra dela. E eu acabei pegando o tchurik dela, será isso que aconteceu? Pode ser, pode ser, mas tem um... Mas olha, Nitro, tem um porém agora. Ah. Provoz, esse é o Jinjurik dela, você tem que ser um cara muito forte pra controlar, né? Cara, eu sou muito forte aqui. Vamos ver uma coisa, que você tá vendo a última forma dela, vamos ver se eu consigo. Última forma! Última forma! Ah! Ah! Não consigo. Ah, Deus. Só vai pra quem é ninja de verdade, assim, tem força de vontade no coração. É muito complicado. Eu tenho força de vontade, mais força de vontade que eu tenho, parceiro. Eu tenho muita força de vontade aqui, amigão. Cara, eu não sei o que, ó. Não, eu não tô falando só bem. Eu tô falando que foi o que me falaram. Eu vou tentar aqui, eu não sei se vai funcionar não, gente. Ó, eu tô fazendo uma parada aqui, uma técnica do Genjutsu aqui, ó. Do meu Taijutsu, no caso. Vamos morrer aqui, vai. Talvez se eu morrer... Ih, deu o Zanag aqui. Deixa eu fazer o Zanag sem querer. E ó, beleza. Vamos ver aqui. Gente, eu não sei se é possível, tá ligado? Mas a gente vai tentar morrer aqui agora, pra tentar ver se eu consigo fazer alguma coisa. Cara, não, eu não virei aqui o que eu pensei. Eu achei que ia virar aqui, conseguir virar a última forma dela, mas eu não consegui, pelo menos. Meu Deus do céu, pera aí. Meu João, ó, pera aí, deixa eu virar aqui. E vamos ver se eu consigo virar a última forma da besta dessas 10 caudas, velho. Cara, eu não tô acreditando que a gente virou o portador das 10 caudas. Você tem noção disso, meu João? Quanto poder é isso, cara? Rapaz, isso é um poder realmente muito poderoso, né? Um poder poderoso. Ah não, para, meu João, que é um poder poderoso. Não, então, como podemos ver, é um poder que dá poder, né? Que, tipo assim, tem muito poder e que é poderoso, realmente. Para, para, para. Cara, se o meu João tivesse aqui agora, eu não sabia o que fazer, velho. Que bom que a gente teria aqui no nosso time aqui, tá ligado? Pra informar essas paradas pra nós aqui. Senão, olha, eu estaria lascado, velho. Olha, eu tô aqui como com ele aqui, tá ligado? Mas eu não, mesmo assim, eu não consigo. Aí deverá ter uma forma dela aqui ainda. A forma das 10 caudas. Que estranho, meu João. Cara, eu consigo fazer tudo, na real. Tudo, eu consigo... Será que falta alguma coisa? É, eu não sei. Será que tem alguma parada que eu não fiz aqui, que tem que fazer? Será que tá faltando um pouquinho de chaca para as 9 caudas? Será que um pouco de chaca é essa que é a parada? Será? Não sei, cara. Ó, deixa eu fazer um teste aqui. Pera aí, pera aí. Deixa eu jogar umas coisas fora aqui. Pera aí, vamos dar uma olhada aqui, talvez. Ó, deixa eu ver a última forma aqui primeiro, tá ligado? E agora, deixa eu pegar e colocar, aumentar algumas coisas aqui. Deixa eu aumentar uns ninjutos aqui, meu. Aumentar uns negócios aqui, meu, pra ver se eu consigo, tá ligado? Pra eu ficar mais forte aqui. Ó, amentei o meu ninjuto muito, muito alto aqui agora, cara. Aumentei um monte de coisa aqui. Shuriken jutsu aqui, sumo jutsu, sem jutsu aqui agora. Quem foi isso, meu? Tô com o poder de 20 mil, teu pilantra. Ó o cara. Vai, agora vamos ver, vai, vamos ver aqui agora como é que vai ser, vai. Aqui, ó, tá, tá, tá levando vida aqui, levando dano meu aqui. Vamos ver o que acontece, se eu consigo... Não consegui, velho. Não consegui virar. Que estranho, velho. A gente tem que descobrir por que que eu não tô virando aqui. Pera um segundo, gente. Vamos descobrir aqui, meu, Jão. Pera um segundo. Gente, sério. Olha esse daqui. Viramos o Chinchurik das 10 caudas aqui agora. Estamos certo. E olha aqui, realmente. Eu virei literalmente. Cara, as 10 caudas, velho. Meu Deus do céu. Meu Jão, sabe que você agora é um papelzinho perto de mim, né, parceiro? Que eu sou muito poderoso agora. Ah, coitado, Nitrão. Coitado. Ó, Vim, pode chamar essa cura. Pode chamar quem você quiser, parceiro. Que aqui é Nitrão. Nitrão mais poderoso do universo, amigão. Se eu quiser aqui, ó, acabar contigo que agora eu acabo, meu amigão. Vou soltar a brilhama na tua boca, Nitrão. Meu parceiro. Ó, deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos ver só qual que é o poder do meu bijudão, meu Jão. Vamos dar uma olhada? Só pra gente ver o poder. Então, você olha e eu não olho. É, fica brincando. Depois eu vou te falar aqui, mais ou menos assim. Que eu já vi só bijudama, tá ligado? Que é meio... Meio pai. Meio pai. Não queria falar não, mas meio painho, a bijudama do meu Jão. Mas, ó. 1, 2, 3 e... Pou! Pera aí. Ué, não foi? Ah, tá. O que eu botou errado? O que eu botou errado? Perdão, gente. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pou! Bijudama das 10 caudas. Cara, eu fugi. Fugi, fugi daqui. Porque eu não ia lagar já, tá ligado? 1, 2, 3 e... Pou! Foi já. Tá com uma também? Meu Deus do céu. Tá com um palonge, pelo menos, né? Cara, eu tô aqui e mali agora. A gente vai depois ver o resultado. Vai ver se, tipo assim, se ferrou mesmo a parada ali ou não. Entendeu? E, cara, pelo que a gente tá entendendo aqui, eu tô muito poderoso agora, tio. Eu tô muito poderoso aqui. Eu tenho... O meu chakra tá muito poderoso, muito fortão ali. E a gente consegue fazer várias coisas aqui, por exemplo. Cara, o pior é que eu tenho tudo aqui, basicamente, né? Eu tenho todos os poderes aqui. Consegui meter uma materaço! A materaço nem dá dano em mim, velho. A materaço nem dá dano em mim. Meu Jão, será que a explosão já foi embora, já? Não sei. Deixa eu dar uma... E agora? Cara, eu queria dar uma... Ah. O que foi, meu Jão? Eu tenho um problema. Eu tô muito largado. O que que... Eu percebi que tá até a sua voz aqui, meu Jão. Tanto que você tá lá perto. Ah, o bigui bugou tudo, C. Cara, inclusive, gente... A gente agora, a gente tem tudo que dá 10 caudas, velho. A gente tá, tipo assim, um artífero já. Não tem nada o que fazer mais, cara. Tipo, um negócio aqui. Tá, ó. Tá dando dano ainda, velho. Eu quero dizer que a bola ainda tá destruindo ainda, velho. Tá? Uma hora a parada destruindo lá. Mas agora que eu pensei... Meu Jão, você já pensou uma coisa? Cara, não tem mais o que eu... Não tem mais o que eu fazer por aqui. No sentido de, tipo assim... A gente tá tão forte que não tem que fazer. Não só você, né? Eu também. Ah, você tá... Tá aí, né? Tá pra... É, mas tudo bem, né? Tipo assim, a gente tá muito tão forte. Cara, eu não acredito, velho. Tá dando dano no Itachi. Daqui, velho. O Itachi, ele tá uns 200 blocos de distância do lugar, velho. Eu não acredito nisso. Eu só tô levando dano porque eu sou a própria Juby, tá ligado? A própria 10 caudas aqui defendendo a parada, tá ligado? Senão eu provavelmente ia levar dano com toda certeza. Isso ia ser um problema aqui. E eu porque eu caí aqui. É, você por causa disso, no caso. Mas, ô, meu Jão. No caso, cara, a gente não tem muito mais o que fazer. Porque agora que a gente tá no limite de poder aqui. Tá 10 caudas aqui e tudo mais, tá ligado? A gente tá muito poderoso já. É meio difícil definir o que a gente pode fazer por aqui, tá ligado? Já que a gente não tem mais um objetivo fixo aqui. Porque antes era assim, a gente ser muito forte, ser muito poderoso e tal. E coisa que a gente já é mais que suficiente, já é muito poderoso aqui, cara. Ô, meu Jão, terminou aqui, pelo visto, meu poder aqui. E, cara, minha bola de destruição é enorme, velho. Meu campo de destruição aqui é muito grande. Olha isso aqui, gente. Isso daqui tudo, pra quem não entendeu, é basicamente tudo a minha destruição. Essa parte toda aqui, ó, tá ligado? A minha foi da esquerda ali, ó. Tá, mas aonde que foi? Onde você acertou a sua? Aqui, na esquerda aqui. Foi aqui? Calma aí, aqui foi a nossa bichu da mão toda que soltou, não foi? Essa daqui. Não, essa da esquerda aqui é a minha. Qual? Qual da esquerda? Ah, essa aqui, sim, sim, essa aqui. Ó, vamos dar uma olhada. Eu tô aqui dentro dela, ó, pra vocês verem. Não, sim, sim, sim. Deixa eu ver qual que é a maior aqui. Cara, pior que eu não sei qual que é a maior, velho. Se fala, as duas são bem semelhantes agora que eu percebi. A minha talvez seja um pouco maior, talvez? Não tenho certeza, mas... Bem, cara, é bizarro aqui a gente ter o poder dessa biju aqui de 10 caudas, velho. Um bicho tão poderoso, assim, tão forte, tá ligado? Coisa que a gente nunca pensei que ia poder ter uma biju dama dessa daqui. Uma biju, no caso, essa aqui de 10 caudas, a Jubi, entendeu? E ela, por algum motivo, não deu nenhum poder de elemento, velho. Agora que eu vi aqui, não há nada de elemento novo pra nós. Eu não sei se foi algum bug e tal, porque ela não deu nada, meu joelho. Isso que é engraçado, cara. Achei bem bizarro, na verdade. É, mas também nem faz sentido ela dar. Por quê? É, porque ela já é como se fosse o bicho final. Por que ela vai dar mais elemento? É, faz sentido, faz sentido aqui, né? É meio que ela é o poder mais forte aqui. Ah, mas eu consegui, porque eu vou fazer um Shuriken aqui, ó. Azei, Shuriken! Caraca! Meu joelho, azei, Shuriken! Azei, Shuriken! Azei, Shuriken! Vou dar um Shuriken em você, meu joelho. Olha, eu vou te dar, eu vou tacar uma biju dama em você. Não faz, ó, meu joelho, não faz isso que eu tô a 10 caudas agora, parceiro. Agora aqui você, não vem me peitar, tenta peitar aqui não, porque tá ligado. Filho da mãe, velho. Olha o cara, velho, olha o cara, velho. O cara bugando tudo no nosso mapinha aqui, velho. Deixa eu vazar daqui. Deixa eu vazar daqui agora, velho. Eu também vou vazar. É, eu vou vazar também. Eu tacar uma biju dama e nunca mais aparecer. É, então. Pois é, né, parceiro? Tá vendo, meu joelho, ó. Ferrando com ele mesmo, meu amigão. Cara, e aí agora a gente tem um Azei, Shuriken aqui agora, aqui, ó. Azei, Shuriken! Azei, Shuriken! E a gente tem aqui o poder das 10 caudas, a biju mais forte, sem dúvidas, tá ligado? A mais poderosa e a gente meio que virou, querendo ou não, né? A gente virou um ricudono, virou. Virou não, ricudono. Virou tipo um... É, não ricudou, ricudou-senin, mas você ganha o modo do ricudou, que não é aquele modo lá que você fica flutuando, você fica com aquelas bolinhas pretas atrás, sabe? As borbas sorbes. Sim, sim, sim. A gente tá muito poderoso agora, tá ligado? Já que a gente tem essa parada aqui. E a gente virou um ser muito poderoso, um ser ultramente forte, tá ligado? Que, sem dúvidas, é um bicho poderoso aqui. Dá pra fazer aqui, ó. Tzucuma infinita aqui, ó. Tzucuma infinita aqui, ó. Tzucuma pelouro aqui, ó. Tem que fazer até o modo zenin, Nitro? Modo zenin? É, mas eu também, eu já domino desde quando eu sou criança, se modo zenin, eu. Modo zeninguem. É, o Gojão aqui. Não, não, o Gojão manja o modo sete contatinhos do WhatsApp, né? Ele manja, né? Esse é um ataque dele especial. Sai fora, rapaz. Sei que manja aí, filho. Sei que tem dez caldos aí pra combinar com os dez contatos que você tem. Dez contatos? Não moro, parceiro. Oxi! Ó o cara, ó o cara, ó o cara. É marola, é zoeira só, é zo... Sabe, sabe nem mentir, sabe nem mentir o cara aqui. É, brincadeira, brincadeira, Letícia. Nitro não tem dez contatos, não. Tem vinte, tem só com vinte. Ó o cara, ó o cara aqui, não. O Gojão que tem oitenta contatos aqui. Laurinha, Laurinha que você já viu nesse vídeo aqui, tá ligado? Eu sei que o Gojão aqui, tá ligado, tá aí. Fala com ele aí que o Gojão aí, tá vendo, né? Ele tá falando que tá sem ninguém, cara. Não é claro que o Gojão tem... O Gojão tem sete contatos, parceiro. Sete contatos. Sete menininhas aí. Gojão já mostrou todas aqui agora. Gojão, olha, rapaz de céu. Rapaz, se eu mostrei pra você, eu até queria saber onde que tá. Porque, tipo assim, eu nem lembro, né? Ah tá, tá bom, tá bom. Vindica que você não acredita essa história, sua bomba aí. Parceiro, mas agora que já mostramos aqui os poderes dela aqui, tá ligado? É isso, gente. Agora temos aqui os poderes da nossa Jube aqui, entendeu? Mas, já que chegamos no nosso ápice da série aqui, chegamos no ápice do poder, sem dúvidas, tipo, não tem pra onde subir mais. A gente tá muito poderoso já, tá muito forte. Não tem, tipo assim, ah, vamos chegar a tal lugar. Não, gente, já foi já. Já acabou o limite de poder que a gente pode alcançar aqui. Então, gente, a série, infelizmente, ela vai ficando por aqui, tá ligado? E daqui uns dias vamos começar uma nova série muito bacana aqui no canal, que vocês pedindo bastante pra gente começar esse tipo de série. Então, não se preocupe, vai ter mais série no canal. Não vai acabar aqui. E quem sabe vai ter mais miojão. Vai ter mais miojão, com certeza aqui, parceiro. E outra coisa, cara, vocês pedem bastante Naruto aí, tá ligado? Depois de acabar a série aqui. Gente, não se preocupe que mais pra frente, e mais pra frente pode ter outra série de Naruto aqui. Então, não se preocupe que, com certeza, vai ter alguma coisa de Naruto. Naruto não vai subir do canal. A gente pode trazer mod de Naruto, pode fazer um monte de coisa aqui. Não se preocupe que sumi completamente. Eu posso te garantir, posso dar certeza pra você que não vai subir do canal Naruto. Então, continuo escrito aí. A gente pode trazer um pouco de mod de Naruto, né? Sim, sim, sim. Tem vários adedons aí novos aí, a gente pode trazer. Eu tô pensando em trazer já. Mas eu queria acabar a série primeiro aqui, tá ligado? Então, gente, olha só. A nossa série de Naruto foi muito boa, foi muito especial pra nós aqui. Estouramos os ninjas mais poderosos. O que você achou, miojão? Fala pra nós aí. Ah, eu achei incrível, né? Porque, na verdade, eu já sabia que eu ia ser o ninja mais forte aqui do rolê, né? Do Paranamãe todo. Mas, mano, é sempre uma experiência nova, assim, né? Ganhar, ser o ninja mais forte pela décima, milésima vez que eu ia dar. Não sei quantas vezes. Gente, diz pra mim quem que é uma ninja mais forte. Coloca nos comentários aí agora. Quero saber quem que é o ninja mais forte aqui. Cara, eu tenho o Suzano. Suzano aqui do Madara. Eu tenho aqui o modo 8 dos 8 Kamekis aqui do Gai Sensei. Eu tenho aqui o estilo areia magnética aqui do negócio lá do Chukaku, tá ligado? Tenho aqui de terra, estilo terra, estilo fogo. Tenho amateraço. Tenho tudo aqui, velho. Tenho várias coisas. E o meu joão tá ensinando que é mais forte que eu sou. Eu só queria falar uma coisa só. Eu só queria dizer uma coisa pra você, Onitrão. É, tipo assim, um ninja forte, ele, tipo assim, não importa o tanto de juts que ele tem, que ele não vai ser o mais forte. O Kakashi tem mais de mil juts e não é o mais forte. Agora o Naruto, vê quantos juts o Naruto tem. Tem um só que ele aperfeiçoou. Tem um? Onde tem um besta? Ele tem 40 mil juts lá. Ele tem Kageboshi no jutsu. É o Razen da só que ele aperfeiço. Kageboshi no jutsu. E o Kageboshi no jutsu. Mas o Kageboshi no jutsu é fácil de fazer. Ah, onde? O jutsu do estilo lendário, né? É o maior lendário esse jutsu aí, secreto da morte mortífera da vila, rapaz. Não é tão simples assim. Foi criado pelo segundo Hokage lá, tal. Então, primeiro ou segundo? Não lembro agora aqui. Mas bem, cara, é uma parada difícil sim, entendeu? Então é isso, gente. Olha só. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa seu beijo, like, compartilha o vídeo de baixo. Valeu, falou. E, gente, até a próxima série, ok? Tchau! 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 Tchau!